Parte 4 da nossa aula 4, parte final dessa aula extremamente puxada, eu te falei que seria importante, complexa, mas também é muito cobrada, então por isso que a gente está dando um foco legal. Olha só, nós vamos trabalhar aqui o que ficou faltando sobre conexão e continência. Por quê? Porque eu deixei um vídeo especificamente para isso. Porque aqui tem teoria pra cacete, teoria não de teorias e tal, mas tem uma teoria muito grande por trás disso, e você precisa entender muito bem tudo que a gente vai trabalhar. Conexão ou continência não são formas, não são critérios de determinação de competência. Como eu te falei, eu fixo a competência através do local do crime, na natureza da infração, aquelas histórias que a gente trabalhou nos vídeos anteriores. Porém, existe uma situação modificativa de competência. Na verdade, conexão e continência modificam a competência, porque pode ser que você reúna em um processo só ações que deveriam, a princípio, ser julgadas em instâncias diferentes. Então por isso que você modifica a competência. Primeiramente, inicialmente, seria de uma comarca, e acaba trazendo, levando pra outra comarca o julgamento daquilo também. Vou te explicar, calma. Qual é a diferença entre conexão e continência? Pra ficar fácil, na conexão, você prevê a existência de dois ou mais infrações, e aqui de novo, eu tô falando infração porque inclui contravenção e crime propriamente dito. Você inclui duas ou mais infrações cometidas por duas ou mais pessoas, não importa, mas que essas infrações tenham um nexo entre elas, uma ligação entre elas. Por isso que a gente chama de conexão. No caso da continência, você não tem a ideia de dois crimes cometidos, duas infrações cometidas. Você tem uma infração só, porém cometida por diversas pessoas. Então, na conexão, a previsão necessária é de que tenha duas ou mais infrações cometidas. Aí pode ser por uma ou por várias pessoas. Na continência, é uma infração só, aí sim, cometida por diversidade de pessoas. Vamos lá, vamos pra teoria. Deixa eu jogar na tela pra você, eu vou pedir pra você esquematizar umas coisinhas aí. Vamos ler o artigo 76 do CPP, que ele vai trazer uma regrinha pra gente. Artigo 76 fala assim, ó. A competência será determinada pela conexão, inciso primeiro, se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas umas contra as outras. Vem pra cá. Esse inciso primeiro nós vamos chamar de conexão intersubjetiva. O que significa isso? Conexão intersubjetiva é aquela que eu tenho. Aqui, efetivamente, além das duas infrações ou mais infrações cometidas, eu tenho duas ou mais pessoas. Como eu te falei, a conexão por si só, ela não exige duas ou mais pessoas, mas exige duas ou mais infrações. Na conexão intersubjetiva, eu exijo, além das duas infrações ou mais, duas ou mais pessoas. Por isso que é intersubjetiva, entre pessoas. Beleza? Aqui que entra a história. Tu vai fazer assim, ó, pra você conseguir entender. Você vai colocar conexão, setinha pra cima, intersubjetiva. Já até pode colocar, se você quiser, no meio, assim, objetiva. E aqui embaixo, instrumental. Já pode colocar, se quiser, porque eu vou te explicar daqui a pouco. Tá? Aqui em cima, intersubjetiva. Artigo 76, inciso primeiro. Beleza? Subdivide em outros três. Porque a intersubjetiva, ela pode ser a intersubjetiva por simultaneidade. Então, olha só, conexão intersubjetiva, em cima, por simultaneidade. No meio, por concurso. E aqui embaixo, por reciprocidade. Então, só o inciso primeiro, que é a conexão intersubjetiva. Você tem três subdivisões. Intersubjetiva simultânea, simultaneidade por simultaneidade, por concurso ou por reciprocidade. Vamos à explicação de cada uma delas. O que seria a conexão intersubjetiva por simultaneidade? É aquele em que eu tenho duas ou mais pessoas cometendo duas ou mais infrações, sem que tenha um acordo prévio entre elas. Sem que a gente faça um acordo de realizar aquilo. Vamos imaginar o seguinte? Pra ficar... Olha só, vocês vão entender. Tu tá lá em casa, tranquilo, onde de repente você escuta um barulho. Aí, puta, eu acho que caiu um caminhão, parceiro. Escuta barulho de coisa quebrando. Fica, caraca, caiu um caminhão de alguma parada, tem vidro aí. Aí tu vai pra rua. Aí tu vê aquele caminhão de cerveja. Não vou falar marca, né, mas fique pela sua preferência. Aí tu vê aquele caminhão cheio de gradado de cerveja. Alguns quebrados, mas outros inteiros. O que é que você pensa? Vou catar. Você tá cometendo um crime. Aí você vai, percebe que os vizinhos também têm a mesma ideia. Vocês não chegaram lá no Facebook e criaram um grupo? Vamos roubar o caminhão. Ninguém criou. Ninguém fez um acordo. Mas eu tenho duas ou mais pessoas cometendo duas ou mais infrações. Então eu tenho uma conexão intersubjetiva por simultaneidade. Porque aconteceu simultaneamente, mas as pessoas não acordaram antes. Não definiram como fariam isso. Agora imagina um outro caso. Você odeia o pessoal que tá lá no Congresso Nacional. Eu sei. A ideia é a mesma pra todo mundo. Aí você pensa. Quer saber? Se eu odeio o pessoal do Congresso, pelo princípio da simetria, olha como é que você pode usar pro mal. Eu também odeio o pessoal da Assembleia Legislativa. Então eu não tô afim de ir pra Brasília explodir lá, não. Eu vou explodir a Assembleia do meu Estado. Aí você começa a postar lá. Eu quero explodir a Assembleia do meu Estado. Alguém de outro Estado... Porra, cara, eu também tenho a mesma vontade que você. O que você faz? Amigão, vamos explodir junto? Vamos. Então, no dia tal, tal horário, cada um vai até a sua Assembleia, leva uma bomba lá, explode pra gente poder fazer logo um alvoroço nessa maldita república. Você tem duas ou mais infrações? Tem. Pessoas explodindo Assembleias distintas. Teve um acordo? Teve. Conexão intersubjetiva por concurso. A diferença entre a simultaneidade e o concurso, a concursal, também chamada assim, é que na simultaneidade ninguém fez acordo nenhum. A gente foi lá e catou os engrandados de cerveja. São vários crimes rolando ali com várias pessoas que não fizeram acordo. Agora, vamos explodir a Assembleia, cada um do seu Estado? Vamos. Ou cada um, vamos explodir a Casa Legislativa, cada um no seu município? Vamos. Aí você tem interconexão subjetiva por concurso. Beleza? Agora, existe aquela situação em que você tem várias pessoas cometendo várias infrações e, ao mesmo tempo, essas pessoas são autoras, são as infratoras e são as vítimas da infração. Você quer um exemplo? Briga generalizada cometida no estágio de futebol, por exemplo. Os torcedores começam a se bater. Ao mesmo tempo que eu sou infrator com a lesão corporal, eu estou sofrendo. Então, essa é a chamada conexão intersubjetiva por reciprocidade. Porque, ao mesmo tempo que eu sou infrator, eu sou a vítima. Então, grande exemplo, estágio de futebol, brigas de torcida, né? Tá tranquilo? Então, fechou. O que eu entendo como conexão intersubjetiva? Duas ou mais infrações cometidas por duas ou mais pessoas. Tem acordo prévio? Vou chamar de intersubjetiva concursal ou por concurso. Não tem intersubjetiva simultaneidade. Tendo acordo ou não, mas eu sendo, ao mesmo tempo, infrator e vítima da parada, o que vai acontecer? Vai ser intersubjetiva por reciprocidade. Fechou? Beleza. Vamos para o próximo inciso segundo. O inciso segundo fala assim. Se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas, aí você vai colocar aqui. Artigo 76, inciso segundo. É a chamada conexão objetiva. Por quê? Porque aqui você tem relação entre um crime e outro pelo objetivo a ser alcançado. Pelo objeto a ser atingido. E aqui você também vai ter subdivisão, só que aí são em duas só, né? Para ficar mais tranquilo. A objetiva pode ser objetiva teleológica ou objetiva consequencial ou sequencial, tanto faz. Consequência ou sequência, tanto faz. O que seria conexão objetiva teleológica? É aquela que você comete a primeira infração para poder cometer a segunda. Você já faz aquele ato visando o cometimento de uma outra infração. Quer um exemplo tranquilo? Você entra num banco, já faz o pessoal refém para poder roubar o banco. Então você tem duas infrações cometidas, né? E que você vai ter o quê aí? Uma conexão por objetivo. Eu fiz aquilo para poder garantir que eu consiga atingir meu objetivo. Eu quero roubar um carro, por exemplo. Eu mato o motorista para depois pegar o carro, né? Não é latrocínio, que veio primeiro a morte. O que eu estou fazendo? Eu matei o cara para garantir a consecução, a efetivação da segunda ação. Então essa é a teleológica. No caso da conexão objetiva sequencial ou consequencial, é o contrário. O segundo ato é para garantir o primeiro. Eu mato uma pessoa, escondo o corpo. Crime de homicídio e ocultação de cadáver. Então aqui é o contrário. Eu não faço o primeiro para atingir o segundo. Eu faço o segundo para garantir a manutenção do primeiro. Aqui é o contrário. Imagina o seguinte. Entro num banco, começo a roubar, estou indo embora. Vi que alguém me viu, que a princípio eu não fiz ninguém refém. Eu consegui roubar lá na boa, sabe? As minhas se esclamam na boca, eu ganho dinheiro, ganho dinheiro, ganho dinheiro. Aí ninguém viu, tranquilo. E quando estou saindo, eu percebo que tem uma mulher lá pegando o telefone. Eu vou e mato ela, porque ela pode ter visto alguma coisa. Testemunha ocular da parada. Eu matei para garantir que não testemunha essa contra mim. Tá tranquilo? Beleza? Então isso é a conexão objetiva consequencial ou sequencial. Por fim, inciso terceiro, a conexão instrumental. Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. O que significa isso? Uma infração é necessária a confirmação dela para que você tenha a próxima infração. A instrumental é só instrumental mesmo, não tem um monte de diferenciação. É o seguinte, crime de receptação. Você só tem um crime de receptação se antes tiver tido um outro crime. Então imagina o cara furtou alguma coisa e depois em outro estado entregou para mim. Eu tenho receptação. Mas eu preciso primeiro confirmar o crime inicial para que eu possa configurar o crime de receptação. A instrumental é isso. A primeira infração tem que ser confirmada para que você possa prosseguir com o processamento da segunda infração. Então eu não consigo processar apenas a receptação sem ter a confirmação do crime anterior. Essa é a teoria só sobre conexão. Você percebeu? Em todos os casos eu tenho dois ou mais crimes. Mas não é em todos que eu tenho duas ou mais pessoas. E em relação à continência? A continência, como eu te falei, ela não prevê necessariamente duas ou mais infrações. Ela prevê uma infração só. Mas que possa ser realizada por várias pessoas ou que resulte em várias situações por um ato só. Vamos para a lei e depois a gente volta de novo. Vamos fazer o mesmo esquema que eu fiz com você na conexão. Artigo 77. A competência será determinada pela continência quando, inciso I, duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Nós vamos chamar isso daí de continência subjetiva. No caso de infração cometida nas condições previstas no artigo 51, parágrafo 1º tal do Código Penal, nós vamos chamar de continência objetiva. Vem cá. O que seria continência subjetiva? Eu tenho uma infração cometida por diversas pessoas. É uma coisa só com várias pessoas. Perceba a diferença. Na conexão, por exemplo, eu teria várias pessoas cometendo várias infrações independentes, mas eu posso acordar ou não. Na continência, eu tenho uma infração só, mas é um monte de gente fazendo. Eu tenho um roubo ao banco, mas tem um monte de gente misturada na ação. Essa é uma continência subjetiva. Então eu tenho vários réus e eu posso juntar tudo num processo só. Até por uma questão de economia, né? A intenção da conexão e continência é essa. Celeridade, economia processual, né? E o que seria a continência objetiva? Aqui, um ato só gera vários resultados. Imagina o cara que chega lá, tá com raivinha do colégio dele, sobe lá no colégio e tal, e vai ter essa externa, taca veneno. Obviamente a água vai distribuir pra todo mundo. Quem lá no bebedor e tal, quem beber aquela água, vai morrer. Então eu tenho uma ação só que gera vários resultados. Então eu tenho vários resultados, eu não vou abrir vários processos contra o cara. Eu junto tudo num processo só. Tá fechado? Conexão e continência. Bem tranquilo. A teoria da conexão é muito grande, a continência é um pouco mais simplista. Beleza? Deixa eu te mostrar um último artigo aí interessante sobre isso, que é o artigo 80. Porque às vezes você pode ter se perguntado assim, Dalmo, lava jato. A lava jato, ela não tá conexão e continência, mas eu tenho vários crimes ali, mas em certos crimes eu tenho vários infratores. Em certas infrações eu tenho vários cometendo a mesma coisa. Não era pra estar tudo julgado junto. Olha o que ele fala. Nada impede que, se você tiver muitos acusados, ou se a distância ou o tempo entre elas for muito grande, nada impede que você separe os processos. Então vamos dar um exemplo. Eu combino com você de cada um explodir sua assembleia, mas eu combino, ó, eu vou explodir a minha em abril, você explode a sua em julho, ou vamos chamar outra pessoa pra explodir a do estado dele em outubro. Então como eu tenho um espaço temporal muito grande, eu não vou ficar esperando todo mundo explodir toda a assembleia pra abrir o processo. Então eu posso ter até uma tentativa de conexão à continência, mas nada me impede que eu separe os processos, tá? Ou o caso do lava jato é um clássico, né? Uma porrada de acusado. Não tem por que eu ficar juntando todo mundo. Disposições finais pra gente poder acabar esse assunto. Vamos pra tela. Que é só pra te mostrar as últimas regrinhas loucas. Artigo 88. No processo por crime praticado fora do território brasileiro, será competente juízo da capital do estado onde houver por último residido o acusado. Sei se nunca tiver residido no Brasil, será competente juízo do capital da república. Isso daqui ainda é uma forma de você fixar competência pelo local. É o crime cometido totalmente no exterior. Um crime totalmente internacional. Como é que vai ser o caso? Se o cara cometeu os atos todos e finalizou o crime lá, né, no exterior, ele vai ser julgado no Brasil, no último local que ele teve residência. Dá um morado em Blumenau e foi morar em Abu Dhabi e começou a fazer merda lá. Eu vou responder na comarca de Blumenau. Agora, se eu nunca morei no Brasil, eu sou filho de diplomata, sei lá, eu sou filho de brasileiro reconhecido como brasileiro nato, mas nunca morei no Brasil, necessariamente será na capital da república atualmente, Brasólia, você vai ter lá a comarca definitiva. Então, regra. Crime praticado totalmente. Não é crime à distância. Que começa no Brasil e termina fora, ou começa fora e termina no Brasil. Aqui é crime internacional pra caralho. O cara começou lá, terminou lá, tá? Então, último local de residência no Brasil, ou na capital da república, caso nunca tenha residido aqui. Artigo 89. Crime cometido em qualquer embarcação em águas territoriais da república, rios e lagos fronteiriços, bem como a bordo de embarcação nacional, em alto mar, são processados e julgados pela justiça do primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação após o crime, ou quando se apostar do país, pelo último que houver tocado. Então, vai parar no porto de Itajaí, aqui em Santa Catarina. Se for cometido um crime, Itajaí será o local competente pra julgamento. Se por acaso o crime foi cometido depois que ele partiu de Itajaí e tá indo pra fora, vai ser Itajaí, porque foi o último porto. Tá? Então, cometeu o crime, parou em algum porto, esse primeiro porto se torna competente. A comarca, né? Onde está localizado o primeiro porto. Se ele cometer um crime depois de partir, não vai mais parar no Brasil, vai ser esse o último local que esteve. Por último, artigo 90, crime praticado a bordo de aeronave nacional, dentro do espaço aéreo correspondente ao território brasileiro, ou ao alto mar, ou a bordo de aeronave estrangeira, dentro do espaço aéreo correspondente ao território nacional, serão processados e julgados pela justiça da comarca, em cujo território se verificar o pouso após o crime, ou pela comarca de onde houver partido a aeronave. Mesma história, né? Aeronave ou embarcação. O esquema é o mesmo. Cometiu o crime. Aonde ele pousar no Brasil, será competente. Se ele cometeu um crime depois de ter voado, vai ser aquele local. Agora, se só passou pelo Brasil, caguei. Não tenho nada a ver com isso. Ele tem que parar aqui, em algum momento. Antes ou depois do crime. Tá? Conexão incontinência, muito cobrada em prova. Guarde bem essa teoria. Foi rock and roll essa aula, né? Mas eu acho que foi legal. Repito, né? Pessoal aí que está só no YouTube. Tem outra coisa. Se você se cadastrar no meu site, além da apostila que você tem acesso, tem também lá o Falar com o Professor. Eu desativei aqui no YouTube os comentários. Exatamente porque eu não consigo responder todo mundo, mas lá, pelo contato do site, é muito mais fácil. Aí sim eu vou estar à sua disposição melhor. Tranquilo? Um abraço. Fechamos essa desgraça. Até a aula 5. Tchau. 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 Tchau.